Fala meu caro amigo, quando você vai comprar um carro usado, você se preocupa com a quilometragem que este carro tem? Imagino que sim, uma das primeiras coisas que a gente olha num carro usado é a quilometragem. A gente quer saber se o carro rodou muito, se o carro rodou pouco, mas afinal de contas, quanto que é muito, quanto que é pouco? Eu sou Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados. Seguinte meu caro amigo, o mercado utiliza uma média anual de 15 mil quilômetros, ou seja, é de se imaginar que na média o brasileiro roda 15 mil quilômetros por ano. É claro que isso varia muito, tem gente que roda bem menos do que isso, tem gente que roda bem mais do que isso. É por isso que a gente está falando de média. Eu não sei exatamente como é feito esse cálculo, é muito difícil fazer um cálculo com um país do tamanho do nosso. Mas enfim, é o número que o mercado utiliza. Com isso, é de se imaginar que um carro que tenha 3 anos de uso e tenha 45 mil quilômetros, 15 mil quilômetros por ano, está dentro da média. Se tiver mais do que isso, o mercado já começa a olhar como sendo um carro muito rodado, está acima da média. E se tiver abaixo disso, o mercado já olha com bons olhos, um carro menos rodado. Tem gente que utiliza uma média até menor do que essa, até porque estamos falando de um lance meio que subjetivo. Pode ser que para você 15 mil por ano seja muito, você não quer nem saber de um carro que tenha rodado 15 mil por ano. Então eu conheço muitas pessoas que falam de 10 mil quilômetros por ano, o que até facilita a nossa conta. 10 mil por ano, um carro que tem 5 anos, 50 mil. Um carro que tem 8 anos, 80 mil. 10 anos, 100 mil. Fica bem mais fácil de fazer a conta. Mas na prática, nem todo mundo roda somente 10 mil quilômetros por ano. Agora o que você precisa entender, meu caro amigo, é que nem sempre esse é um indicador da qualidade do carro. Inclusive, o que inspirou eu gravar esse vídeo foi um anúncio que eu vi nesta semana. Eu estava procurando um carro para um cliente e me deparei com um anúncio de um Fiat Uno 2018. Portanto, com 6 anos e com incríveis 569 mil quilômetros. Uau! Dá para acreditar? Bom, a princípio eu não acreditei. Mas, numa das fotos do anúncio, está lá o painel com o odômetro 569 mil quilômetros. Incrível, né? Então, de curiosidade, já fiz ali as contas. É um carro que rodou, em média, 95 mil quilômetros por ano. Um pouco menos do que isso. Ou seja, muito mais do que aqueles 15 mil que eu falei. E fui além. Fiz ali uma média mensal. É um carro que rodou quase 8 mil quilômetros por mês. Ou 260 quilômetros por dia. Isso, se a gente considerar que o carro nunca parou. O carro trabalhou ali todos os dias. 260 quilômetros por dia. É muita coisa, não é, meu caro amigo? Porém, é de se imaginar que este carro tenha rodado mais em estradas. Até porque é difícil fazer uma quilometragem assim, tão alta, né? Rodar tanto assim dentro da cidade. Dentro do ciclo urbano. Se eu tirar aqui por mim, que moro aqui na Grande São Paulo. Uma metrópole com trânsito intenso. Onde a média de velocidade que a gente consegue fazer é de 20 quilômetros por hora. Ou seja, a cada hora eu consigo rodar somente 20 quilômetros, né? Para rodar 260 por dia, fica muito difícil. É provável que este Uno seja um Uno estradeiro. Tenha rodado mais em estradas. Com isso, eu já imagino que ele trabalhou, na maior parte do tempo, em rotações mais baixas. O motor trabalhou em rotações mais baixas. Você já reparou, né, meu caro amigo? Quando você está ali na estrada, você já reparou no contagiros. Que ele fica ali mais estável, numa rotação mais baixa. Porque você está ali, numa velocidade de cruzeiro constante. Não tem tantas variações. Claro que às vezes você vai acelerar para retomar, para uma subida, para ultrapassar. Mas, no geral, assim, pegando uma viagem, né? O tanto que você roda. As variações são bem menores do que quando você está na cidade. Onde toda hora você fica, você para, você acelera, troca de marcha, ganha velocidade, perde velocidade. Tem muitas mais, tem muito mais variações nessas rotações. Portanto, as peças do motor se desgastam mais. Vamos pegar um número igual, vai. Vamos imaginar 100 mil quilômetros. Um carro estradeiro que tenha 100 mil quilômetros e um carro que rodou somente em ciclo urbano com os mesmos 100 mil quilômetros. Você pode ter certeza que esse estradeiro está muito menos desgastado. O motor trabalhou menos. Para chegar nesses 100 mil quilômetros, o motor trabalhou menos. Ele rodou menos. O motor, a rotação do motor, rodou menos. Já o de ciclo urbano, o motor trabalhou muito mais. Teve mais horas de trabalho para chegar nessa mesma quilometragem. Fora outros desgastes do carro, como, por exemplo, freio e suspensão. Um carro que rodou mais na cidade está toda hora freando. Então, usa muito mais do freio. Um carro que roda muito mais na cidade também exige muito mais da suspensão. Muita buraqueira, lombada, valeta. Muitas variações ali que acabam destruindo a suspensão do nosso carro. O carro estradeiro não. Está ali, constante. Usa pouco freio. Está tudo muito plano. Suspensão muito boa. Imaginando uma estrada boa. Claro que eu sei que tem estradas aí que, pelo amor, meus caros amigos. Então, às vezes, um Fiat Uno como esse nem está tão ruim assim. Bom, eu não quero te convencer que um Uno como esse é um bom negócio. Até porque tudo tem seu limite. Eu estou dando um exemplo aqui bem extremo. De fato, esse Uno rodou muito. Vai valer a pena se ele estiver com um preço muito baixo para que o comprador possa assumir riscos de ter que arrumar coisas. Um carro está desgastado, quase mais de meio milhão de quilômetros rodados num período tão curto de seis anos. É um carro desgastado. Eu não quero te convencer que este Uno em si é um bom negócio. Mas é para você refletir. É para você pensar que, às vezes, um carro que tem ali uma quilometragem acima da média. Carros que rodaram aí 20 mil por ano. 25 mil quilômetros por ano. Às vezes, são carros excelentes. Carros estradeiros, carros de quem faz as manutenções rigorosamente em dia. Vale a pena, não é, meu caro amigo? E aí, você vai pegar ali aquele menos rodadinho daquela pessoa que roda muito pouco, só utiliza o carro para ir no trabalho. E o trabalho fica a cinco quilômetros da casa, ou então levar o filho na escola. O motor está sempre trabalhando em temperaturas abaixo do ideal. Quando o motor atinge a temperatura ideal, a pessoa já chegou no destino, vai lá e desliga o carro. Será que compensa? Então, este vídeo, meu caro amigo, é para você refletir. Na hora de você for fechar negócio num carro usado, é para você refletir que nem sempre um carro com uma quilometragem mais alta vai ser um mau negócio. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.